Finalmente o clássico Flamengo e Vasco pelas semifinais da Taça Guanabara foi confirmado para sábado em Volta Redonda no Rio. Falta segurança para a partida ser realizada no Engenhão e o Maracanã só vai estar liberado no começo de março. Depois de quase quatro horas de reunião, o juiz Guilherme Schilling suspendeu provisoriamente a liminar que estabelecia torcida única nos clássicos no estado do Rio de Janeiro. Com isso, a semifinal entre Flamengo e Vasco foi marcada para a Volta Redonda no sábado com a presença das duas torcidas. A falta de segurança é o motivo para que o clássico que seria jogado no estádio Nilton Santos, o Engenhão, aqui no Rio de Janeiro, ter sido transferido para outro município. Segundo o comando da Polícia Militar, não existe efetivo suficiente para o policiamento nos estádios e no Carnaval. É que a situação que a gente se encontra no estado é como a gente tem que andar, como eu estou andando agora. Não posso ter relógio, não posso ter nada, porque segurança não existe. Para Rubens Lopes, presidente da Federação Carioca, o comportamento das torcidas nesta partida será fundamental para o futuro do futebol do Rio. Tudo transcorrendo dentro daquilo que foi previsto com segurança, sem nenhum distúrbio, sem nenhuma coisa, nós vamos voltar ao juízo e vamos pedir uma reconsideração já para todas as outras partidas do campeonato.